Amigos e amigas da Nova TV Calau 14, telespectador acompanha imagens do nosso Raul Matsuyama para mais uma ocorrência em nossa cidade. Raul Matsuyama, traga informações, Raul Matsuyama, o que está ocorrendo em nosso município? Afirmativo, Marconi, viatura se deslocando dentro do município de Nova Friburgo. O objetivo é prestar socorro a um motorista que sofreu um acidente, ou seja, um capotamento entre as localidades de Varginha e o Catacione. Um acidente esse que acontece agora, né, Marconi? Pela manhã, logo no início de semana. Telespectador, então, vai acompanhando imagens do nosso Raul Matsuyama. Trata-se de um acidente, um capotamento no bairro do Catacione. Nosso Raul Matsuyama acompanha a equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros, também a equipe médica, a fim de que você, telespectador, tenha a ciência exata do que ocorre em nosso município. É importante a cobertura dessas matérias que são fundamentais, a fim de que você esteja inteirado no que acontece de fato em nossa cidade, e nisso, toda a cautela necessária, a fim de que você possa diminuir os riscos de envolvimento em acidentes. Por quê? Porque com as matérias da Nova TV, você fica inteirado, você mapeia as áreas suscetíveis a acidentes de trânsito. E nisso, toda a cautela é fundamental. É o que se chama, dentro da linguagem do trânsito, de direção defensiva Raul Matsuyama. Afirmativo, Marconi. As viaturas estavam se deslocando para o local do sinistro, onde o veículo capotou, e nesse momento, um outro carro de passeio faz sinal para as unidades do 6GBM, pedindo que as mesmas parem e o auxiliem. O que aconteceu é que esse senhor estava passando, Marconi, próximo ao local do capotamento, e o condutor pediu para que o conduzisse até o hospital. Essa é uma atitude positiva do motorista, mas ela não deve ser concretizada. A recomendação do Corpo de Bombeiros é que a pessoa espere o socorro no local do acidente, o que pode aumentar as sequelas e causar até uma situação delicada para quem está tentando ajudar naquele momento, sem as condições necessárias. Raul Matsuyama, para que nós possamos entender essa situação, o motorista estava passando no local e resolveu ajudar a pessoa que estava envolvida no acidente a fim de resgatá-lo e levar até o hospital. Não, Marconi, na verdade o que aconteceu é que esse motorista desse Paraty Preto, esse carro da Volkswagen, no momento em que cruzava o local do acidente, onde o veículo estava capotado, foi abordado pelo condutor do carro capotado. Esse pediu ajuda, disse que queria ser levado a Raul Sertã, e de certa forma entrou por meios próprios dentro do veículo. O motorista não teve como negar a ajuda e acabou trazendo ele até esse ponto. O corpo de bombeiros foi avisado, interceptou esse veículo, e agora faz o translado, ou seja, coloca a vítima do capotamento que estava dentro desse Paraty em uma maca, que posteriormente será levado para dentro da ambulância para receber os primeiros socorros. É importante frisar que o pedido de todos os profissionais do SertGBM, assim como das nossas polícias, que em situações como essa, as pessoas podem ajudar, mas é sinalizando o local do acidente, avisando as instituições envolvidas para que elas mesmas possam vir ao socorro, mas em momento algum mudar o local do acidente, porque isso pode causar problemas para essa pessoa e para a pessoa acidentada também, Marconi. Então, esclarecendo, esse motorista é o condutor do veículo que capotou. Passou um veículo na hora, ele pediu para o socorro, o veículo não negou, colocou no carro e estava levando para o hospital. Nesse momento, chega o corpo de bombeiros, eles dão um sinal, o corpo de bombeiros aborda então o veículo, retira a vítima que estava conduzindo o carro que capotou e nisso vai conduzir até o hospital. O que o Raul Maxuema está dizendo é o seguinte, numa hipótese que tem uma lesão na coluna, por exemplo, em função de não ser pessoas habilitadas, ou seja, com conhecimentos médicos, nesse momento de translato, pode agravar a sequela. Então, o ideal é que se aguarde a chegada do corpo de bombeiros. De qualquer forma, a gente sabe da boa intenção do motorista desse veículo, que de forma alguma negou a ajuda, pelo contrário, estendeu a ajuda, se comoveu em função do estado do motorista, que pediu por socorro a fim de levá-lo até o hospital. De qualquer forma, é um fato raro que acontece. O corpo de bombeiros recomenda que se aguarde a sua chegada. Mas, ao que parece, está tudo bem, ele está em boas condições, mas o Raul Maxuema, que está exatamente no local, vai esclarecer melhor ao nosso querido e amado telespectador a questão da situação, pelo menos aparente, da vítima. O motorista desse carro que capotou, um carro da Ford, de cor prata, reclamava de dor em um dos seus braços, porque no momento que o carro virou, esse braço foi pressionado. Não houve esmagamento, mas ele reclama de muita dor. Vai ser conduzido ao Raul Sertã. Uma outra situação também que envolve essa questão de ajudar, Marconi, em situações como essa, foi passada também pelos nossos policiais, da nossa polícia militar. É que a gente não sabe em que tipo de pessoa está envolvida nesse acidente. Nós podemos, é claro, e vamos sempre ajudar e apoiar qualquer indivíduo. Mas pode acontecer de ser um indivíduo ligado ao crime, pode estar armado. Então, marcar o local de sinalização, ligar para as instituições que prestam serviço, que prestam auxílio nesse momento, é o caminho mais indicado. E nesse momento estamos no local do capotamento, Marconi, é uma via que foi asfaltada. Antes era uma estrada de chão. Isso facilitou muito o ir e vir dos moradores de Varginha, e também dessa outra localidade, que é o Catassone. Ajudou bastante, foram colocados quebra-molas em alguns pontos. Mas, aparentemente, Marconi, o que causou esse acidente foi uma falha mecânica. Ou seja, uma das rodas desse veículo que capotou apresentava um problema e fez com que o seu condutor perdesse o controle do veículo e viesse a capotar. As imagens realmente são impressionantes. Informações trazidas pelo nosso Motolik, pelo nosso Raul Matsuyama, em que o motorista sofreu ferimentos graves, aparentemente, em seu braço, está sendo conduzido para o Hospital Raul Sertã. E nesse momento temos imagens do veículo capotado na estrada, que não é muito movimentado, mas existe a guarda da polícia militar no local e também a chegada do caminhão pipa, a fim de verificar, através de seus técnicos, se o veículo corre risco ou não de explosão, de incêndio. Daí a necessidade da presença da equipe de salvamento no local. As imagens são impressionantes no capotamento. Como já disse, Raul, acidente não tem dia, não tem hora e nem condição de pista. Você vê que a visibilidade é boa, a pista é boa, está seca em condições normais, mas, infelizmente, o acidente ocorreu. É afirmativo. Então, sempre tem que olhar aquela questão da saúde física, os check-ups periódicos, também as revisões dos veículos, a questão de estar sempre atento, se houver mais ocupantes no veículo. Nesse caso, nesse acidente de marco de sal, existir o condutor dentro do veículo, mas poderiam existir outras pessoas. Então, que essas pessoas estejam usando o cinto de segurança, que evitem tirar a atenção do motorista, a questão da música também. Nós sabemos que em alguns bairros, alguns motoristas colocam o som de uma forma inadequada, esse som pode tirar a atenção das pessoas e causar um acidente também. Então, através da nova TV, a recomendação dos nossos motoristas como um todo, que sempre prezem por uma direção segura e cuidem da manutenção do seu veículo e da sua própria saúde também, para evitar um mau súbito e gerar um acidente. O telespectador, então, acompanhou essa matéria pela nova TV. A gente torce que o motorista possa se recuperar o mais breve possível. Lembramos que o nosso telefone é o 2522-9058 e anote o nosso portal nova TV, o www.novatvfriburgo.com.br e não esqueça do nosso WhatsApp, é o 999-090701. Mande sua mensagem para a nova TV, fotos, vídeos, que a gente vai publicar. Nova TV, nossa força, nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo. Nova Friburgo.